A maior dificuldade, além do processo da venda, de toda essa formatação, passo a passo da venda, era justamente no fechamento. A maior dificuldade era dentro disso. Por questões talvez um pouco técnicas, mas muito mais relacionadas a comerciais. Eu tenho exatamente um ano e meio, um ano e um mês de empresa, e as minhas metas eram todas dentro da média. Eu nunca conseguia chegar, vamos pôr assim, a 10% do último passo onde eu alcançaria isso. Realmente isso estava muito difícil de alcançar. Essas ferramentas que a gente não tinha à disposição dificultavam todo esse fechamento. Eu acabava não conseguindo atingir as metas que eram estipuladas pela empresa. A empresa onde eu trabalho recebeu a visita do pessoal da Resolve Coach e foi dado um crédito para a gente conhecer essa formação. Acho que foi muito bem-vinda, os nossos gestores participam. Então foi a partir dali que nos trouxe até essa sala. Na verdade, fácil não é, mas é uma mudança que tornou como obrigatória para mim. Estou meio como uma responsabilidade e compromisso de aderir a todas essas ferramentas e realmente colocar o passo a passo no dia a dia do processo de vendas. Os resultados têm sido significativamente altos. De junho a junho do ano passado, eu como disse anteriormente, estava no mediano, não conseguia atingir. A partir de então, no primeiro mês, eu já tive uma alavancagem da performance de 15% a 20%. E estou, pelo terceiro mês consecutivo, conseguindo atingir essa meta aí que já pretendo alavancar e subir um pouco mais no próximo mês. Eu recomendo porque a formação Sou Vendedor é uma questão de você também se conhecer e posicionar qual é o seu momento atual. Você está no seu comercial e aonde você quer chegar. Ele dá essa capacidade de você enxergar e de você traçar uma meta para você realmente se redefinir, reestruturar e chegar onde você pretende chegar. Você pode ir muito além. Eu sou o Vendedor! Eu sou o Vendedor! Eu sou o Vendedor! Eu sou o Vendedor! Eu sou o Vendedor!